A mulher, quando erra, não deve ser condenada A mulher, quando erra, não deve ser condenada Dar a mão a quem cai, é perdoar quem foi castigada Quase sempre, a mulher que trai, já foi traída Quase sempre, a mulher que peca, fica arrependida A mulher, quando erra, não deve ser condenada A mulher, quando erra, não deve ser condenada A mulher, quando erra, não deve ser condenada Dar a mão a quem cai, é perdoar quem foi castigada Quase sempre, a mulher que trai, já foi traída Quase sempre, a mulher que peca, fica arrependida A mulher, quando erra, não deve ser condenada A mulher, quando erra, não deve ser condenada